Hello my people! Hoje eu tô aqui pra fazer uma batalha entre duas máscaras de cílios, tá? Que prometem aí a mesma coisa que é o volume, dá volume aos cílios, tá? Então hoje nós vamos testar essa daqui da Tracta, que dá volume e alonga E essa daqui da Vult, que é a Bombastic, né? É a Bombastic Volume Então, vamos para a batalha! Então, de um lado eu vou passar uma, do outro eu vou passar a outra Obviamente, tá? Se você quiser passar mais uma camada, tá gente? Vocês podem ficar à vontade Mas eu quis passar só três pra vocês verem, olha Essa daqui é com a Vult, essa daqui é com a Tracta Então eu vou falar o que eu achei, tá? A da Tracta, ela parece que deixa os fios um pouco mais alinhados, assim, né? Olha Mais penteadinhos, uma coisa assim, mais natural, tá vendo? Eu passei três camadas e parece que tá uma coisa natural, assim, né? Alongou os cílios Tá vendo? Uma coisa mais discreta A da Vult, ela é mais pigmentada, tá vendo? Então ela dá uma alongada, tipo assim, ela faz um pá, entendeu? Ela dá uma diferença, assim, porque como ela é mais pigmentada, né? Ela dá mais volume, então ela faz um, né? Tipo assim, meu Deus, meu cílios acordou, né? Pra vida Mas ela não alonga tanto quanto a da Tracta Ela alonga bem também Eu vou ser bem sincero, gente, eu amo as duas Eu gosto muito das duas Eu acho que as duas, qualquer uma das duas Vai te atender muito bem E as duas são bem acessíveis, né? Então a da Tracta, ela promete volume e alonga Tá? Então vocês podem perceber que ela alonga Eu não achei que ela dá tanto volume, não Mas ela alonga mais e deixa os cílios harmônicos, entendeu? E eu acho que isso também faz parte do volume, né? Que ela quer dizer E a da Vult, ela promete dar volume e ela dá muito volume Por isso que dá esse pá que eu falei antes, né? Porque ela dá muito volume Parece que você tem muitos cílios, tá vendo? Então ela dá mais volume do que a da Tracta E ela também dá uma alongadinha boa, né? Ela dá um destaque para os cílios E eu acho que essa é a diferença Você passa e você fala Nossa, né? Mas qualquer uma das duas, tá? Vai te servir Eu gosto das duas, eu acho que Vou mostrar o aplicador aqui, separadamente Aqui, da Vult Ele é bem maior, como eu falei E da Tracta Ele é um pouco mais fininho Mas ele também é gordinho, tá? Então a diferença, gente Basicamente é essa Aí vai de gosto, tá? Se você quer um cílios que destaque mais, né? Então você escolhe a da Vult Se você quer um cílios que alongue, né? Que deixe ele aí super penteadinho Certinho, harmônico Aí você vai dar Tracta Essa batalha, sinceramente Não vai ter vencedor Porque os dois, pra mim, são maravilhosos E os dois prometem aquilo que Eles... Eles cumprem aquilo que eles prometem, né? Então eu queria trazer A resenha dessas duas máscaras Porque como elas têm uma função semelhante, né, gente? Então pra não fazer de uma, fazer de outra Já que elas têm uma função semelhante Então bora batalhar, né? E aí, o que vocês acharam? Qual que vocês gostaram mais, né? Qual que vocês usam? Me deixa saber aqui abaixo nos comentários Me deixa sugestões Bata o blog Me siga nas redes sociais Inscreva no canal Ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos E é isso, gente Um super beijo e até mais Tchau!